Será uma boa notícia ou uma notícia ruim? Zimbabue acaba de anunciar a descoberta de petróleo leve. E a maior rodovia da África pode ser inaugurada em 2024. Olá, esse é mais um vídeo do canal Seu ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. O continente africano terá ainda este ano a sua maior rodovia, que liga Cairo, no Egito, a cidade de Cabo, na África do Sul, CCTH, passando por 11 países. A garantia é do Ministério do Transporte do Egito, que assegura estarem a ser concluídos trabalhos no traço da sua responsabilidade. O CCTH está programado para passar por 11 países africanos, em uma extensão de 10.228 quilômetros, dos quais 1.155 quilômetros estão no Egito. A rodovia ajudará a encurtar tempo de viagem entre o norte e o sul da África para uma média de 5 dias, realizando o sonho de ligar o Egito e a África do Sul. O CCTH começa a partir do porto de Alexandria, no Mediterrâneo, passando pelo Cairo até Sudão do Sul, Etiópia, Tanzânia, Quênia, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana e África do Sul. No Egito, o ponto de partir da rodovia passa pelas províncias de Fayou, Benissui, Minhã, Assiunti, Suang, Quena, Luxor, Assuá, antes de passar por outros países. A construção começou em 2020, quando os Ministérios do Transporte do Egito e do Sudão assinaram um memorando de cooperação visando construir a infraestrutura rodoviária. O documento assinado pelos dois governos visa fornecer o financiamento necessário e iniciar um estudo de viabilidade econômica, social e ambiental para o projeto de ligação ferroviária entre o Egito e o Sudão, que se estenderá na sua primeira fase desde a cidade de Assuão até o sul de Wadhaf. O financiamento será assegurado através de coordenação e cooperação entre o Egito, o Sudão e o Kuai Food de Desenvolvimento Econômico. O projeto CCTH é considerado de grande importância para alcançar a ligação terrestre e aumentar o comércio entre os países africanos, bem como servir os cidadãos egípcios e africanos, abrindo novos horizontes para oportunidades de trabalho e alcançar um desenvolvimento abrangente, se espera. A África do Sul já tinha manifestado o seu interesse na cooperação conjunta com o Egito nos vários domínios de transporte e no aumento do comércio entre os países africanos através de uma visão global em todos os domínios, incluindo o setor de transporte. Isto acontece especialmente porque o Acordo África-Continente oferece diversas oportunidades de cooperação entre os países africanos. O setor de transporte continua a ser o maior fator que contribuirá efetivamente para a implementação dessas ambições. Partindo do Egito, a maior autoestrada de África vai passar por vários países, sendo que Etiópia, Botsuana, Quênia, Tanzânia, Zâmbia, Zimbábue e África do Sul participam do projeto sobretudo como membros AFC-FTA e assim alcançar uma independência econômica para toda a África. Falando sobre os países africanos, Zimbábue anunciou a descoberta de petróleo leve e gás em Kahorabasa. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou sobre essas matérias. O governo do Zimbábue anunciou como notícia de última hora a descoberta de petróleo leve e gás natural na bacia de Kahorabasa, no norte do país, cuja viabilidade comercial ainda está por determinar. Abre aspas. Os resultados recentes obtidos das análises laboratoriais efetuadas coincidem, de fato, com a presença não só de gás natural, mas também de condensados petrolíferos leves, bem como hélio e hidrogênio, nos depósitos de Mucuio, disse Soda Zemo, ministro das Minas durante a conferência de imprensa que decorreu em Harare, na capital do país. E o resultado, explicou, continua, são que o gás natural é de alta qualidade, com impurezas mínimas sem sulforeto de hidrogênio nas amostras, que é um componente indesejável do petróleo e do gás. O ministro especificou que o petróleo descoberto pertence à classificação dos petróleos leves. É nesta classificação que se produz o gasóleo, a gasolina e o jetião, combustível para aviação comercial. O país africano tem cerca de 360 mil hectares na Bacia de Caorabás, que se estende a norte-território moçambicano para exploração de petróleo e gás. A Invictus Energia, sediada na Austrália, é uma das empresas envolvidas na exploração a partir de 2021, com base nos dados deixados pelo gigante petróleofero norte-americano Mobil, antes de abandonar o país na década de 1990. A Biasco, melhoramos e validamos esses dados através da realização de levantamento sísmico em 2021, que geraram uma série de potenciais alvos de perfuração de petróleo e gás, disse a agência de notícias EFE Paul Shimbondja, diretor-geral da Onigás Resource, parceiro local da empresa australiana e porta-voz da Invictus no Zimbábue. Continua, também planeamos comercializar o gás dos poços perfurados, com uma prova de conceito de desenvolvimento e realizaremos mais levantamentos sísmicos para delinear novos alvos de perfuração. Na nossa área de licença, de 360 hectares, acrescentou Shimbondja. O governo do Zimbábue espera que a descoberta, se puder ser explorada, ajude a reduzir a necessidade de energia importada. Há anos que o Zimbábue sofre de escassez de energia, uma vez que o país depende fortemente de equipamentos térmicos e hidroelétricos, que não conseguem satisfazer as necessidades domésticas. Há cerca de 20 anos que o Zimbábue é assolado por uma profunda crise econômica, com o desemprego endêmico e frequentes cortes de energia. E com essa descoberta, se espera mais sofrimento por povo, porque assim o país passa a depender mais dos recursos naturais. Então, por hoje, esse é o vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos na próxima.